No vídeo de hoje nós viemos aqui testar mais um projetor da LG, dessa vez um modelo de resolução Full HD que é o Cinebeam PF50KS. E sabe o que é mais interessante sobre ele? Ele é um projetor que é vendido oficialmente aqui no Brasil e custa um preço mais acessível que alguns projetores concorrentes com especificações parecidas importados lá da China. Mas por outro lado, como ele é um produto que já foi lançado há bastante tempo, ele acaba devendo em alguns recursos e é importante que vocês assistam o vídeo para entender quais são esses recursos que esse projetor aqui não nos entrega. Então nesse vídeo nós vamos passar nossas impressões depois de ter testado o projetor da LG aqui durante alguns dias e também já vamos passar imagens comparativas lado a lado com outros projetores para a gente ter uma noção de como esse novo modelo aqui se sai. Mas antes de continuarmos, só queria pedir o seu apoio nesse vídeo com um like, um comentário e avisar que aqui na descrição nós vamos deixar o link de lojas confiáveis caso tenha interesse em comprar o seu. Mas se você não pretende comprar ele agora e está esperando uma promoção, eu queria te convidar a conhecer o nosso grupo de promoções lá no WhatsApp ou Telegram porque se esse projetor aparecer numa boa oferta, nós vamos te avisar por lá. A gente pode começar comentando sobre o design dele. Ele é um projetor com um visual mais simples, mais minimalista, o que chama mais a atenção nele é a sua portabilidade. Mesmo trazendo vários recursos interessantes, ele ainda é leve e compacto. Na parte superior nós temos o ajuste de foco e alguns botões para fazer alguns comandos básicos no sistema do projetor. Na parte de trás é onde ficam as conexões, que são bem variadas para um modelo desse tamanho. Temos entrada para cabo de internet, duas HDMI, sendo que uma delas tem suporte ao arco, USB, P2, antena e uma USB do tipo C. Na frente basicamente temos a lente por onde saem as projeções e por fim na parte de baixo ele traz um suporte caso você queira colocá-lo em um tripé ou pendurá-lo no teto. Como ele possui giroscópio, ele identifica quando você inverte o projetor e consegue girar a imagem sozinho. E algo curioso que vocês podem ter reparado aqui é que esse projetor tem dois botões que ligam e desligam ele. E por que a LG trouxe dois botões? Esse aqui é o botão principal para a gente realmente ligar a projeção, mas como esse aqui é um produto que tem bateria interna, a LG optou por colocar um segundo botão aqui que literalmente desliga totalmente o projetor para economizar o máximo de bateria possível, inclusive desligando o LED aqui que tem na parte de cima para não gastar nenhuma bateria enquanto você não estiver usando ele. O controle remoto tem vários botões e lembra um pouco controles de televisão e o motivo disso é justamente pelo fato de a gente poder assistir canais de TV nesse projetor. Passando agora para as minhas impressões com ele em funcionamento, na maioria dos testes nas imagens que eu gravei para vocês, o projetor estava afastado aproximadamente 2,79m da parede e com isso entregando uma projeção de 80 polegadas. Um detalhe que eu queria passar para vocês é que caso vocês reparem no efeito de listras horizontais passando na tela em algumas cenas, isso foi um efeito da câmera. Normalmente em projetores que tem esse tipo de tecnologia DLP, as câmeras muitas vezes acabam deixando esse efeito meio estranho na gravação. Sobre a qualidade de imagem, já posso adiantar que tem alguns pontos que eu gostei bastante dele, mas tem alguns outros pontos em que ele poderia ser um pouquinho melhor. Em relação à definição, esse é um modelo Full HD nativo e as imagens que ele nos entregava eram bem definidas e contrastadas. Uma coisa que ajuda na sua definição é o foco, que também é bom na maior parte da tela. Olhando mais de perto e com mais atenção, é que a gente acaba percebendo que nas extremidades laterais existe um leve desfoque. O ajuste de foco não é automático e a gente precisa mexer aqui na parte de cima do projetor para fazer o ajuste. Algo em que ele fica devendo é um Keystone mais avançado, como aquele em que você consegue ajustar cada um dos quatro pontos da tela. Aqui nós temos apenas o ajuste de Keystone de inclinação, então para conseguir deixar a imagem certinha na parede e com o melhor foco, o ideal mesmo seria deixar ele bem de frente para a parede. Além disso, ele também não tem o recurso de zoom digital, então para a gente aumentar ou diminuir o tamanho da projeção, só afastando ou aproximando ele da tela. Como o brilho desse projetor não é tão forte assim, quanto mais escuro for o ambiente que você for assistir, melhor a imagem que ele vai conseguir te entregar. Mostrando para vocês agora o resultado com as luzes do estúdio ligadas, a gente ainda consegue assistir as imagens do projetor, mas é claro que a gente percebe que acaba perdendo um pouco das cores e do contraste. Uma coisa que eu gostei bastante aqui no LG foi em relação às cores que ele conseguiu nos entregar, especialmente em cenas que tinham cores mais vivas. Mas existiam algumas outras cenas, principalmente em cenas mais escuras, que a sensação que a gente tinha é que faltava um pouco mais de brilho para dar um destaque ainda maior nas cores. Dependendo do seu gosto pessoal, tem alguns modos pré-definidos de calibração de imagem para você escolher, ou você pode fazer uma calibração mais precisa, mexendo em cada característica individualmente no menu de configurações. Quando falo das cores, eu já costumo aproveitar para passar algumas imagens comparativas, para vocês terem uma noção melhor de como ele se saiu, principalmente se comparado aos seus concorrentes. O primeiro teste foi com o Twinger H6 Pro, e nesse caso, na maior parte das cenas, as cores que o LG estava entregando me agradaram mais, além de ele ter mais brilho. Olhando os dois lado a lado, eu também tinha a sensação que o modelo da esquerda entregava um resultado com mais contraste. Um segundo teste que eu fiz foi com o Epson EF12, que é um concorrente bem mais caro. E novamente eu acabei gostando mais das cores do LG, porque parecia entregar um resultado mais natural. Enquanto no Epson, a sensação que passava em muitas cenas, é que ele tinha uma espécie de filtro amarelado na tela. Por fim, eu comparei ele também com o Trendyol TD98, e nessa comparação, foi mais fácil de achar diferenças bem significativas da imagem entre os dois. Enquanto o LG tinha melhor foco, e era mais definido, a vantagem do TD98 era claramente o brilho, que por um teste rápido que eu fiz aqui, tinha mais que o dobro de potência. Nas cores eu variava muito de cena para cena, o que eu percebi que por ter mais brilho, o TD98 às vezes deixava as cores um pouco mais esbranquiçadas em alguns momentos. Mas de forma geral, os dois conseguiam entregar um resultado bem legal. Sobre o nível de preto, o projetor da LG já entrega um resultado legal, ainda mais comparado a outros projetores da mesma categoria que tem tecnologia DLP. Só para vocês terem uma noção melhor, eu fiz essas imagens lado a lado com o Epson em cenas mais escuras, onde ficava bem evidente que o modelo da esquerda conseguia se sair melhor nesse tipo de cena mais escura. No vídeo, focamos mais na qualidade de imagem para filmes e séries, mas fizemos um teste rápido aqui com games. E o que eu posso já adiantar é que a minha impressão é que ele se saiu bem para jogos, com um bom input lag e uma boa fluidez. Se vocês acharem válido um vídeo mais completo para games, coloque aqui no campo de comentários. Ele já vem com o sistema operacional WebOS da LG, só que numa versão mais antiga. Ainda assim, ele te permite acessar vários aplicativos diretamente do projetor. O sistema funciona bem, mas às vezes eu percebi um pouquinho de lentidão para responder alguns comandos. A gente também consegue conectar uma antena para assistir aos canais de TV aberto através do receptor de TV digital que ele já possui. Isso é algo bem interessante que ele nos oferece e eu não lembro de ter visto em nenhum projetor que não seja o modelo da própria LG. Outro recurso bem interessante é que ele já tem bateria interna, então você consegue assistir conteúdos mesmo se estiver longe de uma tomada. Nos nossos testes, a bateria durou em torno de 1 hora e 45 minutos, o suficiente para a gente terminar aqui um filme e começar a assistir um episódio de uma outra série. É claro que a depender de alguns fatores, esse tempo de bateria pode aumentar para mais ou para menos. Ele, inclusive, já tem módulos de economia de energia para você ativar, por exemplo. Por ser um modelo mais compacto, não dá para esperar uma qualidade de som muito incrível. Com os seus alto-falantes internos, dá sim para você assistir os seus conteúdos. Mas se você tiver condição, o melhor é conectar algum dispositivo de som externo através do HDMI ARC ou do cabo P2 para conseguir deixar o som mais alto e imersivo. Mas sobre o HDMI ARC, vale eu comentar uma situação que aconteceu aqui comigo durante os nossos testes. Se eu conectava o HDMI no projetor e assistia outro conteúdo através da outra porta HDMI, eu conseguia utilizar a tecnologia ARC. Agora, se eu tentasse assistir canais de TV digital ou acessar um aplicativo pelo sistema do projetor, o som acabava não saindo na minha som de bar. O que eu consegui fazer aqui nesse caso foi para conteúdos do próprio projetor, ali do próprio aplicativo instalado do projetor, foi conectar através do P2. Que aí sim saía som na minha som de bar ou em algum dispositivo de som externo que eu testei aqui. Um outro detalhe importante é que o projetor é bem silencioso quando está em funcionamento e não esquentou mesmo nos dias que a gente fez testes com várias horas seguidas. Lembrando que eu vou deixar o link de algumas lojas confiáveis na descrição caso você queira comprar o seu projetor da LG. Mas se você vai ficar esperando uma promoção aparecer, fica o convite para conhecer nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Porque sempre que tiver promoções, nós vamos te avisar por lá. O projetor LG Cinebeam PF50KS é um modelo muito interessante porque já traz recursos como bateria interna e receptor de TV digital. A qualidade de imagem do projetor também já é muito boa e o preço dele, especialmente em promoções que costumam aparecer, deixam ele com uma opção muito atrativa. É claro que faltam alguns recursos nele, justamente por ser um projetor mais antigo, como um case-tone mais avançado ou um ajuste de alto foco. Mas, independente disso, ele ainda consegue ser uma opção muito interessante, principalmente se você não abre mão de comprar um produto já aqui no Brasil com nota fiscal e com garantia de um ano em caso de defeitos. Caberia a você agora ver os prós e contras que nós apresentamos aqui no vídeo para saber se ele continua sendo uma opção interessante para você. Queria aproveitar esse momento para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like, comentário, a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!